John Grisha é um nome que dispensa apresentações para os fãs de thrillers legais, por inúmeras métricas sendo um dos escritores mais bem-sucedidos do gênero, uma conquista que ele merece. Em The Judis List, o segundo livro da série The Vistler, ele mistura seu ofício com mistério de assassinato, enviando a investigadora Lassie Stoltz na trilha de um serial killer, com seu principal suspeito sendo um juiz. A lei é algo em que todos confiamos, ou pelo menos confiamos em nossa existência diária. Por consequência, não importa qual seja a nossa opinião pessoal sobre aqueles que trabalham no cumprimento e aplicação da lei. Esperamos que eles tenham um nível mínimo de integridade, ou seja, que não sejam criminosos. Em The Judis List, o segundo romance da série The Vistler, John Grisha nos arrasta para um caso em que um juiz profana a santidade da lei. Em seu caso anterior, Lassie Stoltz enfrentou um juiz corrupto e um sindicato do crime, resultando em quase perder a vida. Três anos se passaram desde então, e agora se aproximando da terrível idade de 40 anos. Ela sente que é hora de uma mudança em seu trabalho para o Conselho de Conduta Judicial da Flórida. Nesta fase crucial de sua vida, ela conhece uma mulher misteriosa chamada Jerry Crosby, além de vários outros pseudonimos. 20 anos atrás, seu pai foi assassinado no que permaneceu um caso sem solução, mas Jerry tem um suspeito que ela vem estudando obsessivamente ao longo dos anos. O que é pior, ela acredita que houve outras vítimas ao longo do caminho. O suspeito em questão é um juiz em exercício, brilhante, paciente e calculista. Embora seja fácil lançar sombras de dúvida, obter provas contra o homem parece completamente impossível, especialmente com seu conhecimento dos procedimentos policiais e da própria lei. A única entrada de Lacey na equação é o fato de ele trabalhar na Flórida e estar sob sua jurisdição. Ela precisa reunir toda sua astúcia e originalidade para se aproximar do homem e encontrar o que está iludindo Jerry há duas décadas, mas o perigo é real demais. O juiz tem uma lista titular que mantém, de pessoas que o prejudicaram ao longo dos anos, mais cedo ou mais tarde. Garante que sua própria marca de justiça triunfe acima de tudo. Para começar, embora este possa ser o segundo romance da série de Vistler, ele funciona muito como autônomo, com os dois livros essencialmente compartilhando apenas o personagem principal. Embora eu recomende que você dê uma olhada se você é fã das obras de Grishan, certamente não é obrigatório. Como mencionei antes, o peso do foco é realmente dedicado ao avanço da história. Mas isso não significa que Grishan evite o desenvolvimento do personagem ou deixe de fornecer informações sobre o funcionamento interno da lei. Pelo contrário, ele se tornou excepcionalmente bom em tecer esses elementos na trama, além de aproveitar ao máximo os momentos em que a ação realmente desacelera por um capítulo ou dois. Para começar, mesmo que você não tenha ideia de quem ela assistou, no final do romance você terá uma boa ideia do tipo de mulher que ela é. Ela certamente não é perfeita e notável em todos os sentidos, mas pelo contrário, é um ser humano falho com pontos fortes e fracos. Naturalmente, ela não é uma idiota completa e é talentosa no que faz. Mas ela se sente muito mais relacionável do que os tipos de protagonistas estéreis perfeitos que se tornam cada vez mais proeminentes na mídia moderna. Finalmente, temos algumas excursões interessantes nos bastidores da aplicação da lei e dos procedimentos judiciais. Felizmente, Grisha nunca nos sobrecarrega com detalhes inúteis e leis que nunca lembraremos, selecionando cuidadosamente o que precisamos saber para os propósitos da história. Ele sabe como tornar esses desvios tão interessantes quanto qualquer outro elemento do romance, e um pouco de educação extra é algo que eu nunca vou recusar.